Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom, hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje é um vlog do meu aniversário de 15 anos E eu estou aqui com a minha BFF Sasha Antes de começar, deixa seu like, se inscreve aqui embaixo no canal E ativa o sininho das notificações que é muito importante E se vocês querem assistir é só Vem com a gente! Então pessoal, hoje eu trago pra vocês um vlog super, hiper, mega especial Que é do meu aniversário de 15 anos Hoje é 24 de outubro, quarta-feira E eu estou completando 15 anos, estou me sentindo como? Uma pessoa velha? Estou me sentindo E a gente vai gravar os preparativos, a gente se arrumando A aula dos parabéns, tudo pra vocês Lembrando que é uma coisa simples Não é uma coisa tipo, nossa, chique, exagerada É só pra não passar em branco E a gente está toda arrumada assim Porque vamos na rua, comprar as coisas, né? Pro aniversário Vamos buscar o bolo E o que? E os pirulitos É, os pirulitos A gente vai comprar... tudo bom E a gente vai comprar as outras coisas A gente colocou esse look aqui Sai curtinha, né? Tudo bom Esse macaquita Coloquei essa sandalinha da Melissa Passei um batonzinho porque eu estou com alergia Então eu não posso usar nada de maquiagem Só batom mesmo Sai também passou só um batom E passei protetor solar Parece que está oleoso, né? Achei de ser... Achei de ser colar Parece que a gente está oleoso, mas não é protetor solar, tá? Pra não se limar Com o penteado super discreto E a Luna está aqui E é isso, gente Ela estava com a primeira mecha Ela estava com a primeira mecha E eu vou gravar pra vocês lá na rua A gente buscando bolo, comprando as coisas Eu não sei se alguns supermercados vão poder gravar, né? Porque é uma patologia A gente dá um jeito A gente vai gravar lá pra vocês Então antes de começar Me segue lá no Instagram, que é arroba o Lana Vlogs Oficial Sasha Santos, como sempre E a gente vai postar muitas e muitas fotos do meu aniversário E a Lana Irônica, né? Tanto faz Então é isso Então, bora lá Oi, gente Tudo bem com vocês? Acabamos de chegar na rua Estamos aqui na loja Porque a gente passou protetor A minha mãe veio aqui na loja Comprar uma máquina de lavar E daqui a gente vai lá na loja Na Rio Doce Pra comprar as coisas pro aniversário Agora já são 2h34 Dá muito tempo, né? Vai começar às 7h E olha só É tão linda essas fotos Gente, tudo bem? Agora estamos aqui na lanchonete Pra comer alguma coisa A gente já comprou, ó Tá tudo aqui É E a gente vai pedir alguma coisa pra comer E eu vou gravar mais pra vocês Assim, bem rapidinho Porque já vai dar 4 horas E a gente precisa ir buscar o bolo já E tem muita coisa pra fazer Mas a nossa sorte é que a maioria das coisas já vão estar encomendadas Então não vai dar trabalho A nossa missão é fazer as lembrancinhas E decorar Então é isso A Lana tá aqui Então é isso Quando chegar o nosso lanche Vamos gravar mais pra vocês Bom, gente Já chegou o nosso lanche Pedimos suco de higiene e papo Esse pão aqui com goiabado e coco E coxinha doce Que tem carne muita dentro, né? Nunca vi E aí passa Aqui onde eu Agora vamos comer E já já vamos buscar as encomendas, tá bom? Pessoal, acabei de chegar da rua Eu não gravei muito lá pra vocês Porque a gente tava super corrida A gente tava atrás de salgado A gente foi na badaria Nessa Acho que tava R$70,00 uma bandeira E eu falei não A gente correu em todas as badarias E aí a gente passou numa loja de festas E comprou as coisas pro aniversário Eu vou mostrar essa primeira aqui Eu comprei os pratinhos Lilás e rosa As bandejas Pra servir, né? Aí tem essa daqui que foi minha amiga que escolheu Na em clima de festa E essa daqui simples, tá? Serviu, Bobo? É Ai, tem um salgado aqui dentro Ó, balão É branco e rosa Deixa eu pegar o outro Ó Branco e rosa Porque pra quem não sabe Vai ser de unicórnio, tá? Não tudo, mas É O meu bolo é de unicórnio Eu já busquei Vou mostrar depois pra vocês Isso aqui não faz parte Isso aqui não faz parte Isso aqui não é meu Próxima sacola Tem esse pacote de pirulito É do Chaves Eu falo do Chaves Gente que acha que não é Mas Cada um tem a boca e acha que quer Comprei essa sacolinha Pra fazer a livrancinha Eu comprei duas Ó Branca e vermelha com estrelinha Comprei Na verdade não foi eu Foi minha irmã Comprei um prato preto e metal Ó Um pacote de bala Que é esse aí É Que tem laranja, abacaxi, morango e uva Amendoim Eu amo isso aqui, né? É muito bom É amendoim confeitado Acho que tem chocolate dele Não Isso aqui é a cobertura E dentro tem amendoim Ó Os garfinhos Os garfinhos Tá de cabeça pra baixo? Ah não, vai Aqui ó Garfo plástico É O barbante Pra fazer a As bolas Fazer as bolas não Pra fazer E por último Garfinho rosa e Isso aqui é o laço E o lacinho pra amarrar Então foi isso Os salgados Tá tudo na cozinha Eu vou mostrar lá pra vocês agora A gente vai decorrer aqui Porque daqui a pouco já são 6 horas Né, Sacha? E depois eu vou mostrar look A gente se arrumando É Aqui tem... Ah, isso aqui também é pra lembrancinha, ó É quebra-queixo Quebra-queixo Fita adesiva E Uma coxinha doce Que eu não comi, né? Mas enfim Agora a gente vai arrumar lá Tudo E depois eu vou mostrar A decoração A gente se arrumando pra vocês, tá? Porque agora vai ser Então pessoal Agora eu vou mostrar pra vocês Os salgados Os doces E os pirulitos de suspiro Que eu ganhei lá Da Essência Atelier E eu quero agradecer Né Esqueci o nome dela Eu vou deixar o nome dela aí na frente Porque eu tô esquecida Mas quando eu lembrar Eu falo no final do vídeo E ela me presenteou, gente Com esses pirulitos Cara Eu amei Achei super fofo Ó Chega um pouquinho pra cá Pra eu poder pegar A luz É isso aí, ó Tem azul Amarelo E rosa O rosa tá misturado com azul Mas não tem problema Olha que lindo E aí a gente vai colocar na mesa Aqui, gente Tem os Ó Aqui Aqui tem os docinhos, ó Brigadeiro Cajuzinho Beijinho Isso aqui eu não sei o que é Mas isso aqui é bom Aqui tá os salgados, ó Tem esfirra Pastel É Empada doce Empada salgada É Eu chamo de salgadinho Salgadinho é tipo presunto e queijo Entendeu? Tem bolinha de queijo Coxinha Kibe E sério Comenta aí embaixo nos comentários Qual o seu salgado preferido E aqui, gente Tem bolo Que vai servir junto Tá uma bagunça aqui Opa, aqui que é bom, gente Misericórdia Ó Um pão Enfim Agora a gente vai arrumar lá a mesa Encher os balões E bora lá Bom, pessoal Começamos a arrumar a mesa agora Eu vou mostrar um pouco pra vocês Aqui nessa bandeja colorida Que eu mostrei pra vocês É Eu coloquei os pirulitos de suspiro Aí tem a cor azul Amarelo E rosa São tons pastel Aqui nessa bandeja Eu coloquei as lembrancinhas Em cada saquinho Tem dois pirulitos Quatro balas E amendoins Com cobertura de chocolate Aqui tem brigadeiro Beijinho Cajuzinho E um doce aqui Que eu não sei dizer E aqui no meio A gente vai colocar O bolo, tá? E minha mãe comprou salgadinho Essas coisas Mas só vou dar no final Refrigerante Essas coisas Tá na geladeira Minha mãe colocou Uma planta ali, né? Pra ficar legal A sala tá desse jeito Tá tudo arrumado E é isso, gente Eu vou mostrar o meu look E no final Eu mostro a mesa pronta Pra vocês Minha mãe é a Sasha Está colocando Caixas de bola na parede Foi a Sasha Que montou tudinho Muito obrigada, Sasha Quem quiser contratar aí Pra fazer uma festa aí É E vai ficar assim, ó Aí vai pendurar ali E a mesa tá desse jeito Como eu mostrei pra vocês Agora eu vou mostrar O look que eu vou usar E quando a mesa Estiver toda pronta Eu gravo mais, tá bom? E é isso Gente, eu tô chorando Nesse espirulito Me arrumei E eu vou mostrar pra vocês Meu amor Eu tô usando essa blusa daqui Esquenta a fé Essas saia jeans Que tá super em alta Eu acho que tá, né? Aí eu pensei que ela ia ficar curta Só que ela ficou legal Assim E eu tô com essa sandália Essa batilha que tu faz Que é da Sasha Que foi a única que combinava aqui E eu não passei maquiagem Porque eu estou com alergia Tá? Estou com isso aqui Tudo vermelho Então eu nem arrisquei Eu só passei um batom rosa Né? E é isso Agora eu vou mostrar pra vocês O look da Sasha Né? Como de costume Gente, eu sou com essa blusa Também escrito fé Que é a imagem de Luana, né? Essa leg Não sei se é calma Que é de ginasta Mas ela está usando Já pronto Essa batilha tá quase focando lá E eu tô sonhando E ela tá com um rabinho de cavalo Muito simples A blusa é igualzinha a minha É, gente É isso aí Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Que Deus lhe dê Muita saúde e paz E que os anjos digam amém Parabéns pra você Parabéns pra você Pelo seu aniversário É big É big É big É big Você tá abençoada Você tá abençoada Você tá abençoada Você vai derramar o seu amor Derrama, 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 Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre eu Seu amor Que Deus lhe dê Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia Vindo a finalização do vlog pra vocês Ontem eu não consegui terminar o vídeo Porque foi muita correria Eu tive que fazer lembrancinha, arrumar a mesa A Sasha encheu os balões Fez o que mais? Teve que... Como é que fala? Fazer o arco Pedurar o balão, fazer o arco A gente teve que se arrumar Teve que chamar outras pessoas Então foi bem corrido mesmo E agora eu vou mostrar pra vocês Algumas lembrancinhas, presentinhas que eu ganhei E no final eu vou fazer um agradecimento especial Tá bom? Então vamos lá Esse primeiro presentinho Foi da Maria Clara Clarinha, né? Deixa eu abrir aqui Ai meu Deus Ah Que foi essa tiara aqui Acabou que o saco sai voando Ó Deixa eu colocar aqui Ó, foi essa tiarinha aqui Tá vendo? Que eu vou usar bastante nos vídeos Muito obrigada Maria Amei o presente É o próximo Tudo bom? Ó que eu chavei aqui O próximo foi da minha mãe Que eu tinha ganhado há bem mais tempo Por isso que tá assim Que foi esse perfume da Natura Todo dia Flor de liso Nutri para sentir Ó Foi esse daqui Eu ganhei ele Um dia antes do meu aniversário Olha como já tá Já usei bastante Ele tem cheirinho de chocolate Um cheiro bem Bom Obrigado mames Inclusive a minha mãe tem um canal Então eu vou deixar aqui na descrição Pra vocês irem lá E o último gente Foi essa roupa aqui Que eu usei na minha festa Que eu ganhei Do namorado da minha mãe A esposa Tanto faz Que foi essa blusa aqui A Sasha também ganhou Não foi? Uhum Que é escrito fé A minha irmã ganhou uma Que é escrito gratidão Eu gostei do gratidão Mas a fé também É bonita E ganhei Essa saia jeans Ó Essa saia jeans Que tá super em alta E ela veio com o cinto Aí ó Atrás ela é assim E como eu falei Eu nem falei Nem muito como eu falei Aí na frente Ela tem uns botãozinhos Então Essas foram as coisinhas Eu amei tudo E gente E também Eu quero agradecer A todo mundo Que veio à minha festa Foi uma coisa simples Não foi aquela coisa Ah é muito chique Que não sei o que Tá Enfim Foi só pra não passar em branco E o agradecimento especial Vai pra Essência Atelier Que fez o meu bolo De unicórnio E também fez os pirulites De suspiro Que todo mundo amou E eu vou deixar O Instagram deles aqui Na descrição E na tela Pra vocês seguirem E corre lá E comenta Que vocês vieram por mim Pra quem é aqui Da minha cidade Eles fazem Encomendas de bolo Pra casamento Aniversário E tudo mais Então é super super amei Que Deus te abençoe E a gente pede muito mais Na sua vida E Tá quantos minutos? Então gente Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Me segue lá no Instagram Que eu postei foto Da minha festinha Não se esqueça De comentar aqui O que vocês acharam E é isso Um super beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau Tchau